Maravilha, do caralho! Deixa eu ver um bagulho aqui. Subi, voltei, dei nada. Cara, deixa eu tentar subir direito abaixo, que eu não fui ainda, velho, pra baixo. É, maravilha! É tudo, todo lugar, não é a mesma merda. Pronto, é que o cara vem pra cá. Tem a peste de um cogumelo. Vamos pra cá, onde é que tem um cogumelo, né? Pronto, e aí? E aí, filho? Opa! There is a baby bitch, bitch around here, baby. O Rodolfo falou que tinha um baixo cogumelo aqui, que ele deu rejiquita e ficou zoeiro, amigo. Então deve ser esse bicho aqui. Fudeu. Já, já senti... Já, já deu, já deu um feto de drama, hein? Não foi. Fudeu, agora o bicho ficou psicodélico nessa porra! Ficou psicodélico, agora como é que pede com uma testicota que o bicho é um pula-pula do caralho? Pô, aqui é droga, amiga. Aqui é lugar de drogueiro. Fica tranquilo, fica tranquilo. Só faz rodar, velho. Só faz rodar. Pronto, deu ruim. Fudeu, meu irmão. Não tem como fazer nada... Oh, baby! Quem é esse cara do Mela Who? Do Mela Who? Do Mela Bitch. Rapaz, isso aí foi uma cagada. Rapaz, que cagada do caralho, meu irmão. Ai, caralho, velho. Que bagulho doido da porra. Rapaz, esse cara joga demais, velho. Me respeita, porra. Pronto. Finalizamos um ciclo do amor e da sinceridade. E aí, vamos pra onda agora. Pronto, chegamos aqui. Matamos o bicho ali. E é isso aí, amigo. E aí, vai pra onda, hein? Acabou o vídeo, seis minutos? Só? Já? Ah, I do not believe, baby. Vagabunda, miang. Ah, amigo, entendi. Abre o peito e mete o bicho. Ah, puxa, uuuh. Easy, baby. O negócio é deixar a mão na... Car porra, pera aí, amigo. Deixa eu brincar aqui. Deixa eu começar a jogar tina. O negócio é começar ali e já foi. Caralho. Rapaz, isso aqui é de peste que tá acontecendo. Tô indo pra cima do bagulho, velho. É só evitar, amiga. É só evitar e não... Em vez de ir, não vá. Acabou. É isso aí. Porra, isso aqui também é chato, velho. Rapaz, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que deixar uma... Uma pedra... Uma mão perto de cada um. Porque eu só faço ir e vir. Porque cada um, se eu não me engano, cada um vai dar duas pancadas até que eu possa me locomover. Que merda, velho. Fui merda. Eu sabia que eu fiz merda? Sou um treino essa merda, né? Antigamente era duas. Agora o problema todo é o raio laser, velho. O raio do ciclope... Quando ele bota o ciclope, o maluco fodeu. Primeira. É isso aí. Essa porra desse raio, dessa porra desse olho dele aí, é complicado. Tem que dar um óculos de sol pra esse menino, o Ray-Ban. Porque Ray-Ban é o que viado extravasa mesmo. Ah, obrigado do caralho. Fica bem, fica esplêndido. Porra, toda vez a mesma coisa. Tá como se fosse um processo repetitivo, tá ligado? Vem pra cá. Porra, aí é foda. Me foda o caralho, não adianta. É aqui e é acolá, filho. Aí fodeu. Vou dar uma rodada do amor aqui. E é isso aí. Leva um cocão. Só porque eu aprendi como é que mata o bicho, velho. Ele tá ligado porque eu tô ligado, velho. Porra, filho. Aí tu não me fode, velho. Aí tu não me faz uma dessa, velho. Rapaz, eu matei dois bosses agora. Negócio de dois minutos. Pai, pai. Ela cai. E acabou. E morreu. Agora eu tô passando mal pra um caba desse. Oxi. E outra mão ali. Pra que serve lá? Eu acho que eu tenho que deixar a mão lá. Bateu, ela vai ficar. Até eu zoeirar o esquema, velho. Eu quero, velho, deixar o peitinho dele. Aí fodeu. É pé, mão e raio. É double hit. Morri até pra essa agora. pra compensar a gente que cada um é essa bocha. Porra, vai tomar no cu, velho. Rapaz, eu tô me apreando só um três, velho. A outra é a da três pancadas. A da esquerda. A minha, a da minha esquerda é a da três pancadas, velho. Pronto, obrigado. É isso mesmo. É três pancadas e uma olhada no cara. Ah, amigo. Então eu entendi. Fui no da puta, rapaz. Depende do... Já entendi. Depende da minha localidade, velho. Pelo meu CEP, essa porra. Porra, é foda. O bagulho tá indo. É que nem... É ligeiro, miga. É que é ligeiro. Porra, meu irmão. Como é que eu tô morrendo pra um caba desse? Eu tenho que fazer de tudo pra esse cara dar o vacilo e eu tô... Eu mesmo não tô conseguindo fazer dar o vacilo. Eu tô aprendendo um negócio muito novo aqui. É, ele dá... Ele tem um tempinho. Ele tem um tempinho, velho. Mas esse tempinho é muito curto, porra. É um tempinho de juvenil. Rastei esse CEP aí? Porra, eu tava perdido ali e eu imbecilizei, imbecilizei. Eu tô muito preocupado com uma mão, velho. Porra, eu tô 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 com uma mão, velho. E aí, como é que eu faço aqui, meu irmão? Cabalhado, vai logo. Eu não tô correndo. Esse menino corre pra quê? Ele corre com o pé no cu é porque... pra não conseguir ser ligeiro. Fudeu, é melhor começar pela esquerda, que é mais fácil. Espera dar duas pancadas, vai embora. Muda de localidade e vai pra casa do caralho. Porra, velho. Porra, velho. que ele meteu a cabeça, velho. Fica tranquilo que a gente tá ligado. Eu tô ligado como é que é o bagulho aqui. Dá uma pancada aqui. Outra pra cá pra ele saber que o bagulho funciona e fudeu. Eu tenho que morrer pra essa porra desse raio laser, velho. Essa porra tá parecendo mais cola do Dr. Xavier. Cheio de mutantes nessa merda. Porra, é pra dar... Eu tô apertando o botão, velho. Eu tô apertando o botão. O cabelo não tá entendendo ainda a seriedade do bagulho, tá ligado? A seriedade do esquema. Quer matar o cara? Tá indo, tá indo. Antigamente não foi, não ia. Mas agora vai, agora vai. Agora tá do caralho. Calma, filho. Vai descarregar agora? Na hora da doideira? Na hora do procedimento do amor? Não vai, né? Porra, ele não consegue, velho. Essa esquiva dele é um caralho. Calma, tá bem, tá bem. Tá, tá sereno, velho. Porra, não vai, porra. Esse cara, ele tem problema. Ele tem problema, velho. A única função de vida desse cara é matar os bichos. E mais nada, velho. É só isso que ele tem, porra. É só pra matar. Ele nasceu pra isso. Ele foi faculdade pra isso. Boa graduação e doutorado só nisso. E não faz o que é pra fazer. Aqui, amigo. Aqui, ó. Maravilhou. Esplendidor. Zoeirou. Rapaz, eu tenho que voltar. Eu não vou passar aí, não. Eu vou ficar um pouquinho parado. Quando ele vier, eu dou um peixinho, velho. Ah, não. Não, não. Essa aí não... Perdoa, perdoa. Perdoa que a gente comete gafes, né? Na vida. Na vida, a gente sempre... A gente sempre se complica a algum estágio do sentimento da merda. Fudeu. Tem que estar... Tem que esperar lhe dar pelo menos uma munhecada aqui. Mas não é junto comigo, não, menino. Não sei nem o nome desse viado. Não sei nem o nome desse corno. Que até agora ninguém disse. Ninguém conversou comigo. Ninguém falou nada. Ninguém se apresentou. Só me chegaram, jogaram no jogo aí. Disseram, ó, joga aí. Toma no cu. Rapaz, de novo, velho. Rapaz, não sei o que é que tem... Não sei que tarefa é essa esse menino de... De levar essa munhecada na cabeça. Porque o cara... Eu faço o esquema, velho. Eu faço o esquema isso aqui, ó. Só isso, velho. Porra, não fica preso, meu irmão. Não fica preso no bagulho, velho. O importante é passar da primeira. Passou da primeira, o resto é fácil, porra. É aquela coisa. Passou a cabeça, o corpo entra. Meega.